As condições das rodovias da região, o descaso por parte do governo do estado e o abandono foi tema de manifestação do vereador Gilberto Amarante do PDT na sessão legislativa desta segunda-feira à noite. O parlamentar relatou as precárias condições das rodovias estaduais que circundam Farroupilha. O vereador do PDT apresentou um pedido de moção de apelo ao governo do estado para que seja realizada imediatamente uma operação tapa-buracos nas rodovias. Questionado sobre a possibilidade da volta dos pedágios à região, Gilberto do Amarante analisa de que o governo do estado está fazendo o pior para cansar a região como forma de justificar a implantação de pedágios nas rodovias. O vereador do PDT afirma que as rodovias da serra estão totalmente em situação de precariedade e de abandono. O que nós vimos hoje, Adamate? Nós vimos um descaso, um abandono, tanto do secretário de infraestrutura do estado, do governador, do Dyer, perante as nossas estradas. Até eu citei um exemplo que se nós fossemos uma veia que alimentasse um coração do nosso organismo em relação ao que a serra alimenta os cofres público do estado, o estado, eu não sei como se viraria sem essa economia da serra, que é muito pujante e forte. E aqui tem um povo que trabalha muito. Se nós olharmos os nossos asfaltos do interior, que foi feito há 25 anos atrás, está muito bem conservado. E daí nós queremos fomentar tanto o governo anterior como esse, provavelmente fomentará o turismo também. Mas aí nós temos boa estrada no interior do nosso município. Nós temos a nossa serra, que tem uma beleza natural imensurável no Rio Grande do Sul. Nós temos a nossa colunária pela questão aqui de ter a migração italiana muito forte, muito boa, muito saudável. Então a nossa questão de fomentar o turismo, ela tem tudo para dar certo. Só que aí nós apresentamos o que com o nosso turista? O que nós apresentamos com aquela pessoa que anda principalmente no nosso centro, que é a Farroupilha? Que nós temos que nos ligarmos a Bento Gonçalves, a Garibaldi, a Calas Barbosa, a Caxias, ou em qualquer lugar que nós nos movimentarmos para nos deslocarmos. Qual é o tapete que se oferece? Nenhum. Nenhum. Então tudo o que nós temos é um abandono em todas as rodovias. Eu falo da IRS 813, da VRS 453, da IRS 122, da 4, porque nós estamos fazendo um apelo junto com os vereadores da nossa serra, Caxias do Sul, para neste primeiro momento fazer então essa, esse tapa-buraco, para que nós não chegamos de novo no inverno, que parece que nós estamos sonhando de novo, com toda a situação desconfortável que nos oferece as nossas estradas. E o perigo, o perigo iminente de qualquer um de nós, ou de nossas famílias, que possa cair em um desses buracos, estourar um pneu, estourar uma roda, ou até mesmo se desequilibrar e perder o controle e cair, ou de repente vieres aí a bater num outro veículo que vem aí na sua frente. Ou seja, nós imploramos, então fizemos hoje uma moção de apoio, de apelo para que o Dyer olhe por nós um pouquinho, não só colhe os nossos impostos, assim como foi feito também com a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, assim como foi feito com a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa e vamos ver se daqui uns 15 dias nós então escrevemos uma carta para o governador do estado com a assinatura de vários vereadores aqui da Serra Gaúcha, que de certa forma representa a comunidade como um todo. Qual é a sua opinião sobre a questão dos pedágios, inclusive que a Caxias do Sul tem se manifestado defendendo a volta dos pedágios, é um assunto delicado? Adamarte, veja bem, o governo do estado parece que ele está querendo nos cansarmos, cansar porque não faz a manutenção. E a teoria do quanto pior melhor? Ele faz o pior, o pior, o pior e até que de repente alguém diga, olha, peraí, cansamos. Governador, para nós não morrer, bota a pedagem, mas não é isso que nós queremos. E cadê os impostos que nós pagamos de IPVA? Cadê todos os impostos que nós já pagamos? Porque quer, quer, quer não? É mais um imposto. E aí nós vamos bancar com mais essa carga de impostos? E cadê? Então eu acho que assim, o governo do estado tem que ter um bom senso e essa questão do pedágio tem que ser algo muito debatido amplamente com a nossa comunidade. porque também nós temos que pensar que é mais um imposto que vem para nós pagar. E a questão das rodovias já se paga no famoso IPVA, todos nós pagamos para ter o mínimo de conservação e não estamos tendo. Eu não sei, eu acho que o governo do estado hoje está pegando todas as arrecadações botando num cofre todos esses impostos juntos e depois ele começa a saltear, né? O que eu vou fazer? E aí ele determina demandas que, por exemplo, o IPVA é para as rodovias e não tem nada a ver. Eu acho que ele está botando o dinheiro não sei onde, porque não reforma estrada nenhuma. Então, eu acho que perdemos. Eu imagino que o governo do estado vem dando sinais de melhorar os seus cofres públicos. Tomara que aconteça isso. Porque, claro que eu acho que, eu até lembro, eu enfim, lá atrás, na época da IEDA e outros governadores que passaram, que tiveram esse senso, esse olhar crítico para as finanças do estado, assim como o Sartori teve no governo anterior. Eu acho que o Eduardo Leite prosseguiu muitos caminhos que o Sartori já tinha feito e plantado lá atrás de privatizações, de outros setores, para que conseguisse melhorar um pouquinho os cofres do estado. E eu acho que nós estamos melhorando, mas não é com pedágio a mais que nós vamos resolver e aí criando um imposto a mais, mais uma carga para a Serra pagar a conta de novo. Para fecharmos, o senhor confia numa resposta positiva do DAR nessa moção de apelo que foi feito? Eu confio porque nós não vamos parar, Damat. Ou nós vamos fazer, próximo é uma carta, quem sabe nós fizermos um movimento de lá para a beira da rodovia, no número que pudermos, que vereadores aí se tiverem dispostos a fazer isso, porque nós somos, já que temos Covid, não podemos fazer manifesto, mas se nós tivermos lá 15, 10, 15, 20 vereadores, nós representamos lá boa parte da Serra Gaúcha como um todo. A situação das rodovias e a cobrança junto ao governo do estado por melhorias na região foram defendidas durante a manifestação do vereador Gilberto do Amarante na sessão grande expediente da Câmara de Vereadores de Farroupilha desta segunda-feira à noite. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamat. E aí E aí